Gente, olha esse Papai Noel, olha isso, 350, olha o tamanho dele Bom dia, gente, acabei de acordar, tô aqui passeando com esse ser Gente, chocado com o Trump ter ganhado ele Acho que eu nunca imaginei que ele iria ganhar, gente, sério, tipo assim Ai, o mundo é muito louco, né? Mas enfim, ontem saiu o vídeo no canal, quem não viu ainda, 100 camadas, quem está olhando? Hipnotizadíssimo, enfim, voltando E hoje eu vou gravar um dos vídeos mais legais do canal, não posso contar ainda Mas vocês nunca imaginaram que eu ia fazer isso Ai, gente, não sei, né? Pra que fazer isso na porta da sua casa? Eita, o elevador tá fechado Gente, eu estava deitado aqui há três dias Eu acabei de chegar na conclusão de que se eu não pedir a comida, a comida dela não vai vir Esqueci que tem que... Estou aqui deitado na conspiração dos Simpsons E tentando secar meu sofá que o Charlie fez xixi A vida não é fácil não, viu? Só pros Estados Unidos Aqui no meu chão eu tenho uma pizza que eu montei agora e amei assim O que eu vou arrumar, gente? Olha o tamanho disso Ai, Jesus Olha onde eu tô de novo, gente Ah, parece brincadeira, né? Ter cachorro não é fácil, sabe? Tô aqui, ó Novamente As minhas estão lá em casa, fui a Dani Acabamos de fazer uma super... Vou passar uma foto no CH pra mostrar o que é Se liga Gente, agora que eu vi que minha sala do pé tá toda suja de Nutella, olha isso Deixa eu mudar a câmera Olha Olha